E a gente volta com mais uma viagem pela Inconfidência Mineira. Museus de Belo Horizonte tem exposições temáticas para comemorar a data. Acervos da época podem ser vistos do Museu Mineiro como relógio de bolso usado por tiradentes e a bandeira dos inconfidentes. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil. A riqueza da região, composta de muito ouro e diamante, atraía a atenção da coroa portuguesa. Mas foi no século XVIII que a relação entre os habitantes da capitania e da coroa começou a demonstrar os primeiros sinais de desgaste. Em 1720, aconteceu a Revolta de Vila Rica. Motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa. Esse é só um dos exemplos dos conflitos que aconteciam na época entre colonos e a coroa. Até que no final do século XVIII, foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais uma revolta de caráter separatista, que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. E Tiradentes foi um dos integrantes. Tanta história marcada pela luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão da coroa portuguesa no período colonial e que pode ser vivenciada em museus de Belo Horizonte. Acho que o que gera a maior curiosidade entre os visitantes é o fato dessa alternância da cor da bandeira. O verde que se transformou em vermelho, porque o verde tinha essa conotação da esperança que os Inconfidentes tinham em se separar da coroa portuguesa e com a morte do Tiradentes o triângulo muda de cor. Fica vermelho simbolizando esse Marte, o desejo de revolução. Do Museu Mineiro para o Minas Vale. Aqui, os amantes da dramaturgia podem desfrutar de toda a história da Inconfidência Mineira em salas interativas, uma delas a Panteão. Reúne material audiovisual com diálogos entre Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Rolim e Cláudio Manuel da Costa. Sou dentista de mão cheia, posso fazer-te uma dentadura de ouro em pó, esculpida em moço de boito pasto dessa Minas que abomei na cena. Já em outro ambiente, a Sala Vilas Mineiras, o visitante pode conhecer o cotidiano do dia e da noite da antiga Vila Rica. O Memorial Minas Vale é conhecido por ser um museu da experiência, por usar tecnologia e espaço sensorial para abordar a cultura, a arte e a história. São as salas e as suas inúmeras interatividades com recurso de áudio, de vídeo, que vão trazer para esse visitante uma forma nova de perceber o museu, de perceber a história de Minas Gerais. Os espaços museais, eles são os espaços de guarda de memória e servem para a gente não perder de vista quem a gente é, de uma cultura muito rica que Minas tem, da nossa história e de cada elemento que compõe essa história e da sua importância.